Música Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos Estrelas mil a cintilar no espaço E Teu poder em manifestação Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Se ao caminhar por campos e florestas Escuto as aves belas a cantar Se estendo olhar do alto da montanha E a fonte além eu ouço a murmurar Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Se penso então que sem poupar Teu Filho O enviaste pra morrer por mim Levando a cruz os meus pecados todos Pra eu viver a vida que é sem fim Não vi Jesus em resplendor e glória Para levar-me ao mar dos filhos Prostrar-te, Senhor Prostrar-me em gratidão infinita E exclamarei quão grande és Tu, meu Deus Então minha alma canta-te, Senhor Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu 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 Senhor